Quero ser o melhor E pra isso eu sei Tenho que correr E conseguirei ELECTRO GIGLE VIDEOS VIDEOS PEDRO PEDRO POKEMON Atravessar o mundo Para entender O poder que existe Te amo É Que É É E É POKEMON SUPER PRIMATE TEMOS QUE PEGAR 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 É POKÉBOL! Tabuto, Perseu, Paras, Forti! Radigan, Magnemite, Ibra, Whittemount Nero, Monster, Carnipi, Cedro Barbus, Oshamander, Bolo, Pikachu! Sempre cinquenta anéis Para a gente ver O mestre Pokémon É o que eu quero ser! Aracazon, Bowdoin, Venonate, Masha King Sky, Ritmo, Electabuzz, Floreon Plaston, Oriward, Antich, Dosey Racho, Minifu, Meusgro Dormir! O rap está demais, pessoal! Muito legal! Ei, mas não vamos parar! É um trabalho difícil! Então vamos lá! Merabar, Morda, Kakuna, Klaferi Dorinho, Sinkra, Vale, Gloss, Trebi Víctor, Tintos, Mundo, Nidra Mashup, Sheldr, Puri, Gol, Hidmo, Cher Temos que pegar! 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 Auriculo, Jinx, Lidorina, Bidril Hontos, Quarto, Chissos, Tempão Parasite, Tentos, Pimão Tingo, Tintos, Letras, Fulpits, Rado Cento e cinquenta Tem para a gente ver O mestre Pokémon É o que eu quero ser! Charizard, Masham, Pinkster, Caffey, Dondrio, Gol Fulmatory, Magikar, Nightingale Actions, Ulmastar Cider, Tintos, Dragonite, Magibar Oh! Você pegou todos, cara! Ainda tem mais! Então vamos lá! Agora você vai ver que legal! Uuuuuh! Sam, Swish, Hitman, Cider, Dragonite Baby, Ender, Dondos, Abundas Factor, Fulmin, Dondos, Piri, Dondos, Lai Google, Graveler, Vodon, Gloop Temos que pegar, Temos que pegar Temos que pegar, Temos que pegar Temos que pegar Pokémon! Charminion, Watoto, Mewtwo, Tetapu, Arrow, Detto Omanite, Slowpoke, Pijote, Arbok Pegou o cara! Peguem, temos que pegar! Temos que pegar Pokémon! Peguem, temos que pegar! Temos que pegar Pokémon! Peguem, temos que pegar! Temos que pegar Pokémon!